Para mim, os programas executivos do IPAM são, sem dúvida, diferenciadores muito inovadores daquilo que existe no mercado. Algo que destaca as formações de executivos no IPAM é o facto de serem aulas muito práticas, ou seja, temos sempre marcas parceiras que fazem parte de módulos ou de cursos inteiros e que lançam desafios reais aos estudantes com um problema real. Nós levamos daqui uma aprendizagem concisa, uma aprendizagem que acaba por incidir no meio empresarial. É composta por um corpo docente especializado, por profissionais de referência no mercado. Pessoas que pretendem acrescentar os conhecimentos do marketing às suas áreas de conhecimento. No IPAM há um lugar para os visionários.